Música Carro Mendes agora aqui em Joinville porque eu estou na avenida Santa Catarina, estou no bairro Floresta, estou na Dalcar Veículos, a loja do Marcelo que atende todo o estado catarinense com o melhor semi novo, semi novo com cheirinho de novo, qualidade com garantia de procedência na melhor negociação, bom dia Rafael. Bom dia Fábio, é isso aí mesmo, vem para Dalcar Veículos, nós preparamos um histórico só que com mais de 70 veículos para você que quer comprar e trocar seu carro, vem para Dalcar Veículos que dá negócio. Agora olha só a primeira super oferta aqui na Dalcar Veículos, eu tenho para você aqui na Dalcar Veículos este Fox 1.6 é um Comfortline completo 2018, baixíssima quilometragem, apenas 13 mil quilômetros rodados, o único dono de 46.900 por 44.900, 44.900, agora olha só este Ford Fox SE, é câmbio automático bancos em couro 2014 é o ano de 50.900 por 46.900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, mais uma super oferta, Peugeot 308, este é um Kulk Silver 2015, motor 1.6, ele é com teto panorâmico, está um espetáculo, vale a pena você vir conferir, de 52.900 por 46.900, eu disse 46.900. Agora mais uma super oferta, esta Chevrolet Spin Advantage, esta é uma 2014, motor 1.8, câmbio automático, é o carro para a família, de 43.900 por 40.900, só, 40.900. Agora para fechar as ofertas aqui na Dalcar Veículos, nós preparamos para você este Ford New Fiesta 1.6, completão 2018, único dono, apenas 22.000 quilômetros rodados, de 48.900 por 46.900, e além destas ofertas, Rafa, tem muito mais aqui no Pátio da Loja. É isso aí, Fábio, como eu já havia falado, nós temos mais de 70 opções para você vir para cá e fechar negócio, comprar ou trocar seu carro. E Fábio, promoção surpresa, o cliente que vim para cá para a loja, esta semana, falar que viu a promoção no programa Ben 10, vai ganhar transferência ou tanque cheio. Isso só na Dalcar Veículos, Fábio. Muito bem, você vai poder escolher transferência ou tanque cheio. São ofertas incríveis, afinal de contas, a Dalcar Veículos tem o melhor seminovo, esperando por você.